Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com Black aqui no canal Ontem saiu o episódio anterior, o segundo episódio da série do Black Feedback foi muito bacana mesmo galera, mas é um jogo sensacional também né mano Não tem como o feedback ser ruim de um jogo desse né Feedback foi muito legal galera, então pra eu continuar aqui com a série com força total O vídeo de todo dia dessa série, já vai largando aí o seu like Se inscrever no canal, compartilha o canal com seus amigos aí nas suas redes sociais Ativa as notificações aí no sininho galera, isso aí me incentiva demais mesmo Vocês não fazem ideia do quanto isso me incentiva aqui com o canal Lembrando que hoje galera, mais ou menos umas 8 horas da noite Vai ter live aqui no canal também, eu vou tentar manter essa frequência aí de live todo dia Então dá uma chegada lá esse programa aí, dá uma chegada lá galera Então vamos lá velho, vamos continuar aqui essa missão Agora o pessoal tá falando que já vai começar o Rage né mano, vai começar a ficar mais difícil o jogo Então vamos lá, vamos continuar a missão Sem enrolação galera Dificuldade normal galera, não tem como eu fazer mais que isso E no Easy também eu acho que vai ficar muito sem graça né Então tem que ser do normal mesmo E muito obrigado a todas as dicas que vocês estão dando aí nos comentários né Isso aí ajuda demais porque eu não sou um expert do jogo Então quem souber aí dicas do jogo e tudo mais Deixe nos comentários, vamos lá galera Como você conhece que McCarver tinha informações sobre o americano? Não sei se eu segui Keller começou a me grilhar na 7ª Eu contei o que eu sabia E o que foi isso? Rúmores, principalmente Houve conversão de um americano jogando campos de treinamento em Afganistão Um grupo de guerrilla na Filipina com um advogado americano E você acha que eles acreditam? Não na primeira vez, mas depois as dicas começaram a entrar O que dicas? Operação Cleopatra A primeira vez que eu ouvi o nome de William Lennox foi quando eu postei em Langley Lennox foi um especialista de trabalho E como para o assassino Cleopatra foi para evitar a bomba de terroristas no centro de Cairo Foi um desastre A bomba explodiu, matou muitas pessoas Inclusive Lennox At least isso é o que a divisão pensou Três meses depois, ele se tornou em Moscou Três meses depois, em Sol Em Belgrado, Belfast, Londres Sempre um passo mais atrás E você acha que Lennox está conectado com a 7ª Wave? Connectado? Ele começou o todo O que é isso? 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 É isso? Vamos ver se eu já vou começar a me irritar nesse vídeo aqui, né, ou se nesse ainda está tranquilo, galera. Vamos lá, eu sei que esse jogo é muito difícil, velho, isso aí, eu tenho certeza. Vamos ver que missão que é essa. Ó, submachinezinha, padrão. Tem algumas pessoas falando que o lagzinho que tem aí, o delay do controle é normal, né? Mas eu acho que não deve ser normal esse aí não, velho. O delayzinho é bem chato. Ah, agora no cemitério. Vamos mal, o episódio passado foi matando todo mundo aí na floresta, né? Agora matando todo mundo no cemitério. Nossa, pessoal já tá de naipe. Tem como poder, tem como poder, nossa senhora. Usa o fundo, fique fora do ladrão. Meu Deus, tomei, tomei um teco. Meu Deus. Atira, atira, vai. Sua e a gente sabe o que ele tá fazendo, mantém sua cabeça. O problema aqui do Black também é que os romances dele são muito diferentes dos outros jogos de tiro. Está escondido. Beleza, vamos pegando cover aqui nas lápis. Nossa, o que eu tomei dano ali? Errou, errou. Aí, ele tá aqui na... Ele tá aqui, olha só que viado. Nossa, essa arma tem muito recuo, cara. Essa arma aqui tem recuo demais. Vou tomar. Tem um cara aqui. Nossa, essa arma de perto é um... Meu Deus, é muito boa de perto. Tem granada? Não tem. Nossa! Olha, o recuo dela é cavalo, galera. É que não. É só as primeiras balas que ficam. Olha só o que tem aqui pra gente. Olha o que tem pra gente. Padrão. É, não tem um silenciador pra colocar na cara. Infelizmente, né? Vamos aqui, já abrimos a parede. Vamos entrar, só vamos, galera. O que que tem aqui, ó? Eu peguei granada. Três. Tá ótimo. Opa! Eu vi! Nossa, que mira é essa, velho? Não é possível o jogo desse delay ser padrão, galera. Não pode ser, mano. Ó, peguei rifle, bala de rifle. Ó, objetivo secundário. Cuidado, vamos ver o que a gente pode pegar aqui. Vamos pegar o que a gente pode pegar aqui. Tô pegando tudo, cara. Ai, dá pra pegar, cara? Será que dá pra me ficar com a... Com a Snipe? E com a... Isso, dá pra ficar com as duas, galera. É, aí sim, hein? Aí eu agradeci, velho. Meu Deus, cara. Que, 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 que beleza. Olha lá, galera. Dá pra dar zoom? Boa. Ai, ei. Nossa, ela é muito forte. Olha lá, olha lá. O buraco que ela faz, a buceta que ela abre, galera. É, vai ser foda só atirar o cara, né? Olha lá. Com esse delay não dá não. Nossa. Nossa, galera. É muito forte isso aqui. É demais. Ali, olha lá, ali, olha lá. Beleza. Aí, errei. Nossa. Nossa, o cara dá um kick pra trás. Você tá aqui, mais um. É, agora não tanca, né? Por que será que não tá tancando agora? Por que será que não tá tancando agora? Hein? Me fala. Mas você não gosta de tanca a bala de AK? 7-62. Por que que não tanca um Snipe? Foi mal pela tosse aí, galera. Acabou minha bala, nossa. Onde que tá vindo? Tá ali, ó. Opa. Ah, errei. Errei. Bosta. Tem que ver se é melhor de AK, hein? Errei, mano. Ah, velho. Para, para, para. Ah, tá me tirando. Por que esse delayzinho de controle aqui não dá pra jogar com ele. Tá, beleza. Beleza. Bom, vai de 7-62 mesmo. Nunca morri com AK na mão, galera. Ah, eu usei o rifle que descrevei a socorrer sem querer. Claro que eu vi, eu tinha dois e usei sem querer, galera. O comando desse jogo ficou meio estranho, né? Eu preferia que ele fosse igual o Kod, que ele tivesse live regen, né? Que fala? Meu Deus! Meu Deus! Vai tancar. Vai parar de tancar não, filhão? Morre! Eu só vou, né, mano? Eu não escondo nada. O pessoal tá falando de... Black é jogo de stealth, velho. Mas não tem forma. Não existe jogo de stealth pra mim. Aí, já fiquei, fiquei. Boa! Ficou, tomou. Olha, o cara me trocou a cara ali. Boa! Isso aí. Ai, recarrega nessa hora, mano. Nossa, eu tô tomando da onde? O cara tá aqui! O cara tá aqui de 12! De 12, socorro! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Meu Deus! Veja, vai deixar o cara vir. Eu tô pegando o cara long-trans, vai deixar o cara vir fazer o que quiser comigo. O cara pode vir aqui e me estuprar que você vai deixar, então. É, vou dar um pouquinho aqui, ó. Vamos, vamos ouvir. E agora, vamos ter mais. E olha, olha, olha. Liga, galera. Olha que beleza. Morreu também, não. Morreu não. Nossa! Caixão fechado. Caixão fechado. Beleza, acho que aqui já deu uma limpada boa, né? Deu nada. Olha o kit aqui, ó. Ai, beleza. Imperial foi cedido. Olha o menino ali, galera. Só o Tec, ó. Tomou o HS. Caixão fechado pra ele. E aí, lá em cima, lá em cima vai ter que ser demais. Os atirador de elite. Olha a cabecinha. Ah, acertei, não. Cabecinha. Tomou. Esse aí deve ter doído, viu? Deve ter doído um pouquinho, cara. Eu agora peguei isso aí. Não, atirei nada. Peguei munição pra petroliadora, né? SMG. Nossa, os caras aguentam seis tiros, galera. Sem brincadeira. Os caras aguentam muita bala. Ó, já tem uma abertura aqui, ó. Olha lá, que bonitinho. Olha que bonitinho. Olha lá, galera. Caixão fechado. Caixão fechado também. Os caras conversando, galera. Aí não. Aí não pode. Conversar no horário de serviço não pode. Nossa. Tá sendo só caixão fechado. Aí não, velho. Opa. Olha o tanto de bala que tanca. Ele vem de cinco balas que tanca, galera. Olha o cara tranquilo, velho. Ele tem um tiroteio do seu lado. De AK-47. Uma rajadona de AK-47 do seu lado. E o senhor não está ouvindo. O cara não ouve, velho. Estourando bala de AK-47 do lado dele. O cara não ouve, velho. Tá doido também, velho. Os caras são muito mongol. Só vamos, galera. Seis granadas, hein. Tá com seis granadas aqui. Covê minha flancha. Estou meando. Estou meando. Ah, vai. Ah, ele virou chegando. Nossa, esse aí tomou, hein. Nossa. O que é que é esse? Eu acho que é o que é a granada. Socorro. Joguei errado. Toma. Ah, tem que jogar mais pra cima. Joga mais pra cima aí, ó. Toma. Nossa. Velho, a granada... O jogo é tão bem feito que você sente o impacto da granada. Se você ver que a granada é forte, tá vendo? Nossa, agora vai ter que ser sniper. NP. Ó, ó, ó. Fica aí, fica aí, cabecinha. Toma. Boa. Coisa linda. Ah, tem que recarregar agora, velho. Sério? Ó, tenho aqui 16 balas. Será que é o suficiente, ó? Mais um. Beleza. Ó, vai correr não. Ai, a Laphti salvou. Tomou. Boa. Explodir aqui lá. Beleza. Ah, não, não, não. Isso. Fica aí. Fica parado. Ah, na hora que eu ia matar o cara, mano. Meu Deus. Nossa, que tiro. Que balinha. Que balinha que esse tomou. Meu Deus do céu. Que balinha que esse tomou, galera. Nossa, velho. Esse AK aqui com 60 balas no frente, tem um pouco coisa, hein? Mas o... Olha, tem cara lá em cima? Olha lá em cima. Lá em cima você sabe como é que ele vai morrer, hein, galera. Ó. Hummm... Esse aí nem vai ser nem caixão fechado, não. Ele perdeu a cabeça. Agora eu acho que eu tenho que ir. Ó. Se fosse no Black, se fosse na dificuldade mais alta do jogo, eu já tinha morrido umas três vezes. Tranquilo. Aqui já foi. Tem isso aqui ainda. Bala de sniper, né? Que a gente tá precisando. Pra cá que eu tenho que ir provavelmente, né? E esbarreu aqui. É, não é nada, não. Opa! Olha o tanto de balas aqui. Olha essa, cara. Ai, velho. Não, de onde que eu tô tomando? Olha, 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 olha. Bonitinho. É, eles ali se fuderam um pouquinho. Nossa, que balinha. É, só errei tudo agora. Olha os barulhos dos projetos. É, 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 muito bem feito o Katset. Tomou, hein? Tomou, hein? Vai tomar, não? Eu tenho que pegar a minha sniper. Você tem que ver que você tá correndo aí. Opa! Nossa, que balinha. Tomou no ombro aquele ali. Pegar tudo aqui que você vai pegar. Ah, não me falta pra gente, hein? Que isso! Socorro! Por que esse cara tá um fire desse jeito, mano? O que que eu tô tomando? Ih, vou ter que pegar a sniper. Nossa, atirador. Ah, peguei errado. Velho! Mira, dá o zoom. Isso, é isso que eu quero. Toma um. Belezinha. Toma outro. Mais um. Nossa, que coisa linda, velho. Que coisa linda. Tem que matar esse cara aqui da esquerda, ó. Ele tá muito on-pair. Olha isso. Ah, para, velho. Que que se te ama é essa? Eu quero essa arma pra mim. Ué, tá louco, cara, velho. O cara é o Rambo. Tanca mais, tanca mais, tanca mais. Quero ver a tancana. Vamos ver o que que tem aqui pra gente brincar. Granada, boa. Vou desgaste. Quebra a presão ou não? Não tem que quebrar nada. E agora, como é que eu passo pro outro lado? Aqui a gente vai tudo na bala. Quebrando portas. Não tem que girar a maçaneta, não. Eu acho que era só da coronhada, não. Só que eu não sei o botão da coronhada. Tem que ir lá em cima, não. Aparentemente, não. Ó, tem um copo aqui. Quebrar ele. Boa. E agora? Aqui era o objetivo principal, não. O secundário. O objetivo secundário. Opa! Relaxa, relaxa. O que é isso? Tem uma parede aqui. Ah, tá. E as paredes? Nossa, isso aqui era uma bomba, mano. Era uma bomba isso. Nossa! O que vocês estão fazendo, mano? E agora? Onde que eu vou? Vou pra onde tem inimigo, né? Vou explodir isso aqui também. Ih, não dá pra voltar. Ih, não dá pra voltar, não. Vou ter que... Pronto. 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 Pelo esgoto mesmo. É, ó. De boa. Ih! Passou. Nossa, só tem a cabecinha. Ah, agora ele já levantou. Ah, vai cair a cabecinha. Nossa, que balinha. Que balinha que ele tomou. Ai! Socorro. Ai, agora ele vai... Esse aí vai ter que... Ser do modo soviético, galera. Recarrega. Não tem press. Modo soviético. Ah! Ah! Ah, isso. Cadê? AK is power, galera. AK é... Porque se você tem uma AK, você não precisa de mais nada na sua vida, mano. Você tem uma AK... Você não precisa de mais nada na sua vida. Toma, morre. Tá louco, meus caras, tanca demais. Vou pegar aqui um kit. Boa. Vamos aí agora. Vê onde que é? Um cara costas. Dois caras costas. Ah, vou tomar. Vou tomar de todos os lados aqui, ó. Tô tomando bazucada de um lado. De onde tá vindo essa bazooka? Eu tenho que ver. Eu tenho que ver de onde tá vindo essa bazooka. Moda ali, ó. Beleza. Pelo menos eu já sei de onde é. Vamos lá. Massa ele. Mais tranquilo agora. Já posso ruxar. Ih, tem um cara aqui. Nossa, que bala. Nossa, tem um cara ali. Nossa, tem mais bazooka, mano. Tá louco? Onde que esses caras arrumam tanta bazooka? Vai rápido. Tomou. Boa. Boa, clã. Boa. Boa. Onde que eu tenho que ir agora? Cadê meu parceiro? Tá aqui. Ah, meu parceiro tá aqui comigo, mas ele não faz nada, né? Ele só vem. Vamos pra cá. Vamos entrar aqui. Tem inimigo aqui, a gente entra. Eu recarrego toda hora também, né? Nossa, tô com três piques, velho. Aí sim. Achei uma coisa aqui também, só que não é o caminho principal. Não, aqui também não dá pra ir, não. Vamos pra outro lugar. Tem essa aqui. Tem alguém me atirando. Cadê? Quem que é o cidadão? Ah, mano. Ah, de onde, velho? Nossa, você tá aqui do meu lado, filhão. Ah, me ajuda aí. Ih, vou tomar. Vou tomar bazooka de graça. Nossa, velho. Chato, hein? Chato, hein? Não vou tomar, velho. Ô, filhão, me ajuda aí, cara. Mata algumas pessoas aí, por favor. Tô precisando de ajuda, sabia? Eu sozinho não dá, não, velho. Aquele ali tomou uma balinha. Tomou também. Pegou um kit aqui. Bata agora. Boa, filhão. Meu Deus. Nossa, o outro passou ali e a bala nem era pra ele. Aí ele tomou o HS. O HS nem era pra ele, galera. É só tombou de... Olha, será que é o seu? Aqui em cima? Olha que grande coisa, cara. Maravilha. Opa! Nossa senhora! Ai, ai. Nossa, ainda bem que eu usei o kit. Pessoal, saco você, viu? Bem chato você, cara. Você tancou... O cara tanca até HS. Nossa, eu tenho... Nossa, eu perguntei. Meu Deus. Mais um kit. Boa. Tem RPG aqui pra gente pegar. Cadê? Tô pra RPG? Não, tô só com a... Aí, sniper e a... Ah, tá. Deixa eu brincar aqui já. Ih, vai. Tô barulho. Ah, errei. Ah, sou muito ruim. Recarreguei. Nossa! Amigo meu, ele deu um HS no cara. Deu HS no cara. Nossa, outra balinha. Boa! Aí sim, mano. Dá HS. Boa! Tô com três kits com a vida cheia, hein? Então vem, pode vir. Quero saber por onde que eu tenho que ir agora. Cadê meu parceiro? Não é pra cá não. Se ele não veio junto comigo. Acho que é que eu tenho que ir, galera. Tá tudo muito tranquilo agora. Tudo muito calmo. Tudo pacífico, né? Será que ele veio pra cá? Ele subiu mais um andar. Será que ele subiu mais um andar? É que ele tá aqui. Ó, eu tô cheio de granada. Ó, já tem gente me atirando. Boa. Morreu. Nossa, mano. Tancou? Deve ter errado o tiro, né? Porque tancar não tem como. Ah, mano. Tô travado? Ah, velho. Toda... A primeira vez que eu jogo esse jogo sempre trava, mano. Sério, olha isso. Eu tô travado. Sempre buga, galera. Não entendo o porquê, velho. Start-me. Será que eu tenho como voltar aqui nos objetivos? Cara, sempre buga, velho. A primeira vez. Não entendo isso, cara. Sério, não entendo. Meu Deus do céu, galera. Parece que desbugou, galera. Parece que desbugou. Eu joguei uma granada em mim mesmo ali, ó. Joguei uma granada em mim mesmo. Quero levantar agora, velho. Tem que levantar. Beleza. Joguei uma granada em mim mesmo ali. Parece que voltou, velho. Nossa, ainda bem. Se for fazer essa missão de novo aqui... Tá complicado. Pra onde que eu tenho que ir, meu parceiro? Fala aí pra gente. Guia. Nos guie. Deixa eu morrer. Ele tá mirando pra parede, mano. Se eu tô vendo que com ele eu não posso confiar. Não, vamos aqui por baixo. Ai, eu sou. Nossa, ainda bem que eu não vou ter que... Que eu não vou reiniciar a missão, velho. Sério, eu vou ir no... Ah, tá no modo Burst Fire. Como é que troca isso aqui? Como é que troca o modo Burst... Aqui, ó. Tem que lembrar que a coronhada é no B. Modo Burst Fire. Não, não é aqui. Ah, tá. Beleza. Olha o automático. Peguei agora mais um objetivozinho aqui. Ó, o parceiro tá vindo. Vambora. Só vamos. Saímos. E agora? Ah, eles tão falando que vão vendo inimigos. E aí, é, é, é. Bonitinho. Ah, não. Esse aí eu não aguento. Esse aí eu não aguento, não. Vai ter que tomar. Ah, não. Esse aí eu não aguento. Esse aí eu não aguento. Tomou. De jeito complicado. Nossa, tem uma bazuca. O outro não vai me atirar não? Vai ficar só me olhando? Aí, aí me ajuda, hein. Tomou o HS. Só pra ficar, só pra deixar de se derrubar. Tomou também. Será que eu pego a bazuca? Vou pegar a bazuca só pra matar alguém. Eu tenho, nossa, eu tenho 13 balas. Ah, vou ficar com ela. Vou ficar com ela, galera. Tem muita bala. Achei que ia ter pouca. Tem muita bala de bala. Opa. Nossa, tem muito cara. Tomou. Olha o tanto de bala, velho. Ah, já era. Nossa, tomei, hein. Cadê? Onde que é esse cara? Ali, ali, ali. Ah, então tá. Me mata com esse, senão você vai se fuder. Não me matou, hein. Que, 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 nossa. Toma. É, eu acho que ele se deu pior do que eu, hein, galera. Acho que o meu tiro foi um pouco mais certeiro que o dele, viu. Pouquinho só. Nossa, ali tomou. Ai, tem outro cara. Ah, para, né. Esse cara tem bazuca demais, velho. Meu Deus. Tá doido, cara. Esse cara tem muita bazuca. Meu Deus do céu, para. Vou pegar a munição de bazuca. Ah, vamos, corre. Ai. Eu tinha que ver esse cara para matar ele, porque eu vou ficar tomando tiro até morrer. Toma os cidadãos. Onde que esse cidadão está? Fica aqui, presa. Tomou já. Beleza. Beleza. Ah, velho. Vocês estão aqui. Tem cara de ma... Nossa senhora, que balinha. Tem muito cara, mano. Tá doido, velho. E agora? Onde que é, parceirão? Guia aí, a gente. Onde que ele entrou dentro da terra, olha lá. Para cá não é, né? Não. Para cá não é, não. Então deve ser para cá, amigos. Vamos lá. Eu acho, né? Aqui é o labirinto, mano. Ai, ai, ai. Ah, você está ali. Ah, te achei. Olha que bonito. Ih, vou tomar. Nossa senhora. Tomei também, viu? Esses caras estão me atirando de trás? Ah. Ô, velho. Você não morreu. Cara, não morreu. Agora morreu, né? Agora morreu. E eu já tomei outro já. Já estou com minha vida e barra. Você não morreu, cara. Tá doido. Pronto, beleza. Ai, tem mais. Ai, minha vida, velho. Eu tenho que usar o kit. Vou ter que usar o kit, galera. Vou arriscar morrer, não. De jeito nenhum. Ah, mano. Ah, mano. Você está brincando. Vamos lá. Mais inimigos, velho. Que beleza, hein? Pronto, toma. Nossa. É só balinha, hein? Esses caras estão em choque. Só estão levando balinha. Bora, vamos avançar aqui. Só vou. Toma. Mais um kit de primeiros socorros aqui. Vai ajudar demais a gente. Estão em todo lugar. Eu preciso de apoio. Meu Deus, ela é muito cara, mano. Tá doido, olha lá. Está doido, olha lá. Aqui explode. Ah, velho. Para, sem você. Pegue-o, pegue-o. Nossa, que bala. Ah, demais, velho. O cara tem que... Velho, para com isso. Para de usar essas merda comigo aí, ó. Olha, cara. Vamos correr. Good game. Good game. Vamos voltar. Vamos voltar com a Zedor. As voltas com a Zedor. Nossa, mano. Velho, eu estou ficando bolado. Eu estou ficando bolado com esse cara. Você não vai parar, não. Está aí, olha. Ele tirou em mim e ele mesmo se explodiu. Ele tirou em mim e vazou na parede. Ó. Só nos tequinhos. Vai pegar na cabeça, não. Não vai, né? Não vai. Vocês estão ali lindas, velho. Meu Deus. Velho, o que vocês fazem? Para aguentar tanta bala, assim. Garanto que aquele ali é outro que vai encher o nosso saco. Então, para garantir, ó. Bum. Só para garantir, ó. Morreu, né? Morreu. Beleza. E agora, como é que eu vou passar para o outro lado aqui? Será que dá para me equilibrar nisso aqui? Não dá, não. Cai. De boa. Bode, por favor. Ah, você não precisa dele fazer explodir. Eu tenho a explosão. Eu tenho a explosão. Toma! Olha esse jogo, galera. Olha isso, velho. Ah, mano. O jogo de Play 2 fazendo isso aqui, cara. Dá fácil. Nossa, o jogo de Play 2 que joga muito bem. Então, dá um kit aí para mim, fala, hein? Agradeceria. Fala, vai, vai, vai. Morre. Isso. Tanca mais. Ah, vou morrer. Fala. O cara tá até do meu lado. Ficou sem kit agora. Olha ele, papo. Os caras também não estão querendo me dar kit. Ficou para a gente, hein? a nossa quase que pega na cabeça que ele ele sentiu velho ele sentiu o vento da bala na cabeça na orelha dele tem que matar esses caras primeiro também a mãe vai morrer a mãe vai morrer vai vai toma toma meu deus tá doido velho vou morrer acabou 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 era chegar aqui o objetivo não precisava matar todo mundo não galera consegui mano nossa velho esse jogo é muito difícil galera normal velho tô sofrendo desse jeito cara imagina no black ops deve durar cada missão deve durar umas duas horas para passar velho incrível mas conseguimos importante é isso estamos aí caramba mas então é isso galera espero que tenham gostado aqui de mais um vídeo de black aqui no canal se vocês tiverem gostando da série que tiverem gostando da ideia do game já vai largando seu like aí galera se inscreve no canal isso aí me incentiva demais mesmo não gasto nenhum segundo o tempo de vocês vão bater recorde de like realmente velho isso nosso cara fico muito feliz quando isso acontece lembrando que hoje às 8 horas da noite mais ou menos vai ter uma live então apareçam lá provável que vai ser de live de monstuante então velho monstuante é daquele jeito né galera você já sabe como que funciona então muito obrigado por tudo galera muito obrigado pela apoio deixei nos comentários dicas e sugestões vocês são muito foda mesmo velho tamo junto galera até mais fui